Já participei de diversos eventos, o Webford 2013 é mais um deles, já participei de encontros nacionais de blogueiros, do fórum da internet do comitê hoje eu estou, da internet do Brasil e em nenhum deles eu vi um nível tão elevado de debate, em que todos estavam num diálogo com bastante contraditório, em que ninguém foi poupado. A gente pode pegar, por exemplo, o Walter Pomar, que é da direção nacional do PT, que não parou um momento de ter-se críticas aos rumos do governo do Partido dos Trabalhadores. Então, queria parabenizar a cidade de Fortaleza por abrigar um evento como esse e mandar um abraço para todos que estão nessa luta ferrenha e vitoriosa, porque o evento foi vitorioso, para construir uma internet e uma comunicação mais livre no Brasil.